E aí, fala aí pessoal, tudo certo, tudo suave, com muito tranquilo, e no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou aqui ter pra vocês, PES 2021, futebol, PES 2021 aí, rapaziada, com câmera de PS5, faces, realmente reais, rapaziada. Então, família, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, e rapaziada, ative o velho sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tranquilo? Então, família, esse patch aqui tá maravilhoso, tá incrível, mano, tá excepcional. E, rapaziada, lembrando que talvez eu vou estar voltando aí com o YouTube novamente, tranquilo? Então, rapaziada, se você quer essa volta, deixe bastante like aí, comente bastante, que eu vou estar vendo se vale a pena voltar ou não. Então, nós, rapaziada, confere o game, falou isso. Lembrando, rapaziada, que todos os créditos estarão na descrição, como do mod, como também da gameplay, beleza? Então, tamo junto, rapaziada, é nóis, falou e eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.